A Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, firmou hoje um convênio para a produção de conteúdo na região de Araraquara, no interior paulista. O acordo, válido por cinco anos, foi assinado hoje pelos presidentes da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, e da Fundação Július Marixem. A TV Ara, que já transmite o sinal da TV Cultura na cidade de Araraquara, Matão e São Carlos, passará a produzir reportagens e programas locais. Exibida nos canais 31, UHF e 15 da TV a cabo, a TV Ara pretende mostrar para todo o país a identidade do interior de São Paulo. As pessoas, quando assistem a programação da cultura, vão poder agora, as pessoas principalmente do interior, se reconhecer, reconhecer um pouco da sua região, da sua cidade, através desse sinal que nós vamos estar trazendo para a TV Cultura.